Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do verão está chegando e está tudo ok, está tudo funcionando, só tem uns gases aqui que estão começando a acumular na parte inferior, principalmente cloro, que eu larguei aqui a parte do cloro, que eu abri essa área aqui, vamos dar só uma olhada aqui como é que está a situação do gás, é, tem cloro, aí beleza, eu só preciso entrar lá e secar isso aqui, né, deixa eu ver se eles estão vermelhos, eles estão vermelhos, ainda tem ovos lá embaixo, precisa secar ali embaixo porque não está chegando no removedor aqui o dióxido de carbono, quer dizer, está chegando, mas não está chegando como deveria, né, ele não está chegando, eu tenho que tirar essa faixa de líquido aqui de baixo aqui para resolver esse problema, isso aqui é, é, essa água que caiu aqui, é muito por causa dos líquidos errados que entraram e porque aqui eu ainda estou dispensando o xixi no chão, né, vamos dar só uma ajustada aqui, ó, que faltou um pequeno detalhe aqui que é a saída, né, eu preciso colocar aqui, ó, para pressionar, vou jogar para cá, é que aqui fica ruim porque aí eu não consigo pressionar da maneira como eu quero o oxigênio, vou jogar para cá, ó, vou fazer saídas de oxigênio em todos os andares aqui, ó, para pressionar, né, botar pressão aqui dentro da base, dessa forma eu vou colocar a saídinha de alta pressão para a gente poder realmente pressionar isso com vontade, né, aumentar isso aqui para 3,5kg mais ou menos e logo ao lado eu já coloco alguns cabos de automação, está vendo como o setup ele vai evoluindo, tipo, você vai olhando, vai, ah, faltou tal coisa, faltou tal coisa e assim você vai refinando cada vez mais as suas blueprints, tá, essa é a ideia, e aqui eu preciso colocar um sensor de ar, aqui, ó, sensorzinho de ar que vai comandar, né, essa saída de oxigênio aqui, para quê? Para que eu pressione esses gases que estão aqui, ó, deve ter, ah, está vendo, ó, para eu pressionar esses gases para lá, ó, esse dióxido de carbono, ele tem que chegar até esse cara aqui, ó, essa é a função dele, eu vou secar o chão, os duplicantes vão tomar algum dano ali, mas tudo bem, eles não chegam a morrer não, eles secam isso aqui rapidinho, vão até pôr uma sub-10 aqui, vai, pode secar rapidão, vocês resolvem isso aí, olha lá, eita pombo, Leandro tomou um couro aqui, eita, sai daí, Leandro, aí, pronto, agora eu, hum, faltou ainda um pouquinho ali para secar, bom, aqui secou, não tem mais nada, aqui secou também, aqui também, e aqui, tá, deixa alguém vir secar isso aí, pronto, não, não, ah, estão de vida cheia, agora eu proíbo a entrada e a saída dessa porta aqui, ainda tomou uma paulada ali, o Leandro quase foi, hein, tomou um cacete, ó, agora como os gases, aí, ó, boa, é isso que eu quero, eu quero mais espaço para chegar até aqui o dióxido de carbono, pô, oxe, como é que vocês entraram aí? Sai daí, meu povo, aí, pronto, é, para de passar aqui, pô, pronto, resolvido, eles até aproveitaram e consertaram os filtros aqui que entrou petróleo, né, episódio passado entrou um pouco de petróleo aí, peraí, tem duplicante entrando ainda aqui, não é possível, acabou, né, acabou, eu acho que é porque quando eles definem o pet finder para fazer alguma, é, alguma tarefa no local, se eu bloquear a passagem, eu acho que não conta, só depois que eles finalizam a tarefa, o único objeto que corta o pet find dos duplicantes na hora é este cara aqui, ó, que caiu em desuso já há anos, né, cadê ele? Eu nem lembro onde é que ele fica, é o, aquele, a portinha lá de, ele fica no utilitários? Eu já, nem lembro, cara, eu usei tão pouco que é aquela restrição de acesso dos duplicantes, aqui ela corta o pet find deles na hora, eu não sei, nem se tá no jogo ainda aquilo, ó, beleza, aí eu coloco aqui, ó, toda vez que estiver abaixo de 3,5kg, pode abrir e manda o oxigênio para fora, né, dessa forma eu vou estar o que? Pressionando toda essa área aqui, pressurizando, né, essa área toda e essa pressurização vai pressionar esse material para cá, inclusive, eu deveria até trocar esses blocos aqui, porque ficou muito curto aqui o espaço de troca de temperatura, de, de gases, vou colocar aqui uns bloquinhos de malha, assim, ó, né, eu fiz essa parede aqui também de blocos, é, de metal, para quê? Para a gente ter esse resultado aqui, né, e falta tirar o entulho daqui, esse entulho aqui, para falar a verdade, vamos começar já a ajustar aqui essas áreas aqui, ó, porque eles, às vezes eles ficam, eles têm que passar por aqui, né, de um lado para o outro e eles não conseguem, então eu vou começar a ajustar aqui, ó, pela altura das plataformas que tem, ó, então eu vou pegar todas essas plataformas aqui e vou ir colocando blocos de acesso através delas, ó, vamos dar uma melhorada nisso aqui, tá, e já com blocos, você sai fora daí e você também sai fora daí, ó, aqui trocou, tá, no episódio passado eu coloquei para trocar uma parede de fundo pelo bloco e deu certo, ó, tá, então foi só no vídeo mesmo lá que, que deu ruim, aí aqui, 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 aqui depois eu vou mexer, por enquanto vai só até aqui mesmo, essa parte de cima ainda tenho muito que mexer nela e do outro lado eu faço a mesma coisa, é, aqui nós temos um probleminha aqui que tem a saída de gases daqui, eu até poderia mudar, eu deveria mudar ela de lugar, na verdade, desmonto aqui, eu trago ela aqui para baixo, ó, e aí eu mantenho o negócio configurado, trago ela aqui para baixo, vou dar um clears aqui, e aí eu trago ela para cá, ela já está configuradinha, dessa forma, começar a ajustar isso aqui, aí aqui também, ó, aqui na verdade é mais importante que seja aqui, né, é isso mesmo, é isso mesmo, do jeito que eu coloquei do outro lado, aí aqui, tem acesso fácil aos banheiros, aqui, 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 e aqui embaixo não precisa, né, e agora dessa forma eu posso começar a movimentar, é, materiais que estão disponíveis aqui, que nessa área toda aqui eu já poderia começar a limpar ela para fazer o segundo banheiro, já, eu deveria, na verdade, né, eu estou enrolando demais já para fazer esse segundo banheiro, porque, só que agora, nós temos aqui uma pequena vantagem, e é, bom, aqui eu já estou armazenando água poluída, né, é sempre bom ter uma água poluída, mas como eu tenho geyser de água poluída, eu não sei se eu preciso disso aqui, isso aqui é bom para quando você não tem uma fonte de água poluída garantida, né, isso aqui, ó, talvez eu troque isso aqui, transforme isso aqui no outro tipo de sala, mas, de qualquer forma, é, tirar essa, toda essa área aqui, eu posso liberar, mas é sempre bom que esteja, é, centralizado, tá, a área do banheiro, é sempre bom que ela esteja centralizada, e aí eu ponho o excedente da água para ir embora para o sistema, mas sempre tem que ter espaço para entrar essa água, sempre tem que ter espaço para essa água poder ir embora, por enquanto, vamos deixar assim, só vou copiar aqui, é, eu não posso copiar as estruturas, é, pior que aqui tá, ficou meio bagunçado as lâmpadas, porque o tamanho ficou diferente e tal, vou tentar fazer melhor do outro lado, e agora eu tenho mais itens para poder mexer com isso, a altura é essa aqui mesmo, né, é, eu vou colocar os blocos aqui de metal de, de chumbo, mas depois vai trocar, vem até aqui, aí é 3 de novo, né, de altura, 3 aqui, tem que tomar cuidado com esse monte de cano passando aqui, porque vai dar zica aqui com o banheiro, vou ter que mudar ali a parte do encanamento, mas eu já demorei já para fazer outro, outro set de banheiro já, e de novo eu coloquei as camas no lugar onde vai me atrapalhar, né, deixa eu colocar algumas aqui, só para emergência, né, um duplicante cair aí, ter uma caminha para levar eles embora, e aqui no final é 3 de altura, e depois em cima os chuveiros, beleza, continuar, né, a arrumação pós-update, né, e aí eu já deveria começar a puxar todo esse material para baixo, depois eu troco os dispensadores, posso fazer isso aqui, ó, separar alguns dispensadores, não, não quero material, é, pode ser o material mais próximo, aqui, 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 dessa forma, e aí eu limpo rapidinho, aqui nem precisa, aqui precisa, e aqui eles dão conta, toda essa parte superior aqui, ó, e aí do outro lado eu faço, apesar que aqui não tem o que remover, né, tem aqui esse finalzinho aqui, mas aí eu posso colocar o dispensador direto aqui, deixa eu ver se tem muita sujeira aqui, ah, tem bastante até, até que tem bastante, aí, ó, como é que ficou a pressão da área dos trajes agora, ó, 3,5kg agora, e aí a gente não tem mais aquele acúmulo, né, aquele grande acúmulo aqui de gases errados, ó, porque a pressão, ela tende, né, a empurrar os gases errados para o sentido oposto da onde ela está sendo pressionada, e aí esse material vai chegar aqui, esse cloro aqui, depois eu bombeio ele. Bom, aqui nós vamos ter um problema, eu preciso utilizar aqui o seguinte, bloco aqui para segurar essa temperatura na parte de baixo, até vou colocar um aqui, ó, trocar esses daqui, colocar aqui para dar uma segurada nessa temperatura. A minha ideia aqui é pôr uma banheira, mas eu acho que com o esquema que eu quero fazer, talvez não caiba, porque aqui dentro aqui eu ainda colocaria o aquecedor e a banheira ficaria aqui em cima. Será que dá? Tá, vai o aquecedor de água aqui, aqui dentro iria a água e a banheira, caberia a banheira aqui, ó. É, acho que dá sim, acho não, dá, né, tem espaço, pô. Ela só não vai ficar centralizada. Vou colocar ela desse lado aqui, dessa forma. E aí ele vai fazer um loop, que ele vai ficar tentando resfriar essa água. A água sempre sai um pouco mais fria da banheira, só que a banheira tem que ser de aço. Ela tem que ser de aço, porque senão ela vai ficar toda hora dando problema de temperatura. Só não tenho aço ainda, por que parou minha produção de aço? Deixa eu dar uma olhada lá. O que que tá faltando aí, gente? Cal! Caramba, já transformei tudo já que eu tinha disponível em cal. Deixa eu pegar mais um material. Opa, tão quase finalizando aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui sai também. E aí esses absalitos que estão escavados, eles não fazem diferença nenhuma, né? O absalito, ele só é problema quando ele não está escavado. E aí ele troca a temperatura pelo diferencial, que nem esse absalito aqui de cima aqui. Ele vai ser um problema quando entrar outra atmosfera. Eu podia aproveitar que aqui está no vácuo e entrar nesse cara aqui, né? Porque isso aqui é uma fumarola. Isso aqui é uma fumarola de... Qual que é o nome? Vou entrar aqui, ó. E entrar aqui, ó. Isso aqui é uma fumarola de hidrogênio. Vamos puxar até essa área aqui, mais ou menos. Que eu vou descer, fazer esse vapor descer até lá. O maluco. Que aí eu resfrio já com a sala do vapor. A gente já mata aí dois coelhos numa só. Só que aqui eles não alcançam, né, Marcelo? Se você não põe uma escadinha aqui. Aí pra começar essa limpeza, eu coloco coletar somente aqui tudo. Coloco uma sub-9. Copio as configurações. Passo pra tudo aqui. E dou um K9. Um K9 nessa área aqui. Toda essa área aqui e até aqui, ó. Até a área ali das portas, ó. Assim. Aqui não precisa. Aqui não precisa, nem aqui. Certo? Eles vão pegar tudo que está errado aqui. Aqui eu vou isolar. Ainda não dá. Tem que tirar esse cabo daqui. Beleza. E a gente continua a limpeza aqui em cima. Esse cantinho eu ainda vou decidir o que eu vou fazer com ele. Limpa aqui. E limpa aqui. Vamos começar a dar destino aí pro lixo. O geltonador está ligado no geyser. Que é esse aqui. Que por enquanto, nessa pressão aqui, ele funciona tranquilo. Eu poderia até dar mais um gás nele. Vamos colocar. Eu posso colocar até cinco tonadores nele. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Só que esse aqui está sem eletricidade. Certo? Dessa forma, a gente vai ter a temperatura desse cara aqui saindo a 195, se eu não me engano. Que é o suficiente pra turbina arregaçar. Agora dá até pra ajustar aqui a passagem do material, né? Que eu já posso fazer em linha reta agora aqui. Agora permite, porque eu não tenho mais aquela... Daqui até aqui. Essa área aqui sai. Né? E aí eu vou ajustando aqui aos poucos. Já estão limpando já. Aqui não precisa limpar. Aqui é onde vai cair tudo, né? Então aqui já está no lugar certo. Então não precisa de limpeza. Hum, eu fiz errado aqui, hein? Aqui é três de altura. Aqui é três de altura. Pode remorrer as estruturas aqui. E aqui eles vão trabalhando conforme... Né? Tem disponibilidade aí pra fazer a limpeza. Não tem problema. Começar a disponibilizar já umas artes aqui, ó. Aqui não cabe nada por enquanto. Aí, até aqui tá bom. Do outro lado depois eu coloco. Dá pra pôr aqui já. Como é que tá o meu vulcão? Tá dormente e volto em 11 ciclos, tá? Por isso que acabou o meu material. Ih, caiu toda a areia aqui. Eu deveria usar o material mais próximo, né? Até aqui, ó. Aí aqui eu ponho uma escadinha pra eles poderem subir aqui. E aí eu tenho acesso a essa área superior aqui depois. E a gente já vai limpando essa parte aqui de cima também. Então eu vou puxar uma escada aqui. Aí dois pra cada lado. E mais dois pra cada lado. Até aqui. Na verdade essa aqui vem até embaixo. Deixa eu até abrir um pouquinho mais aqui. Que aí eu já deixo esse material fora da área da onde vai aquecer. Eu já incorporo aqui o material. Só preciso saber como é que eu vou mandar de um lado pro outro aí. Mas tá bom. Vamos ver se entra mais um dupe. Aí o Caatinga já veio com a roupinha que eu determinei lá fora lá, né? Que eu só mexi por enquanto nele pra fazer lá o exame pra vocês. E pior que ele não é ruim não, viu? Ele não é ruim, mas não é o que eu quero. Pode ver o plástico. Olha só quem eu peguei aqui. Entra na erupção na hora. É bom que agora a gente vai ver como é que vai funcionar de fato aqui o nosso sistema aqui em cima aqui, né? Porque agora ele vai vir com pressão total. Porque tá tudo no máximo aqui, ó. Todos os slots aqui estão no máximo. Então agora o que esse vulcão soltar automaticamente já vai começar a pingolar aqui em cima, ó. Olha lá, ó. Já começou, ó. Aí as portas vão abrir provavelmente. Essa aqui não abriu por quê? Não tá copiado? O que que aconteceu? Ah, ela tá errada a configuração, tá vendo? Ainda bem que eu tava olhando aqui. Cadê o sensor, pomba? Deixa eu colocar na... Aí. Aí, ó. Tava desconfigurado esse aqui, ó. Então copia pra cá. Automaticamente ele vai abrir a porta também. Isso. Aí a água já pinga lá embaixo. E já começa aqui todo o trabalho de puxar essa rocha ígnea pra cima, ó. Não pode dar tempo pra ela resfriar dentro do bloco. Vamos ver se vai funcionar durante toda a erupção desse vulcão. E o que que vai acontecer agora? Agora nós vamos ter um superávit calórico, né? Vai subir muito essa temperatura aqui. Mas ainda não tá legal. Quem tá escaldando, meu filho? Ô, louco, como é que você vai parar aí? Volta pra cá. Funcionou. Perfeito, ó. Perfeito. Perfeitinho. Tá todo o material extremamente quente. Subiu, né? A temperatura já meio que deu uma estabilizada. Mas reparem que esse cara aqui chegou ainda a tomar o dano, né? Tomou um pouquinho de dano, né? Mas ele tem dentro dele ali uma tonelada de rocha ígnea 1.300 graus. Como é que eu faço pra evitar esses danos aqui? Então, esses danos vão sendo evitados conforme vai aumentando a pressão do vapor aqui dentro. Tá? Por enquanto só tá 50 quilos de vapor. A gente vai aumentar bastante ainda essa pressão aqui. Tá? Então é por isso que ele tá tomando esse dano aí. Mas quando a pressão do vapor tiver mais alta aqui, já era. Todo o material que sai do vulcão automaticamente vem pra cá e já entra no sistema. Agora as turbinas estão trabalhando ali com a eficiência máxima. Eu já poderia até fechar uma entrada de cada turbina dessa aqui. Mas eu acho que não tem necessidade não. Eu acho que é pouco. O diferencial aí é bem pouco. Deixa eu ajustar aqui, ó. Esse trilho pode ser linha reta pra cá. E a gente vai dando disponibilidade de trilhos. Acho que não é um bom momento pra fazer isso aqui, tá? Vou tirar aqui, ó. Pra não desconstruir agora. E já vou passar a próxima fiada aqui, mas sem encostar. Então acho que não é um bom momento não. Porque tem muito material quente pra sair daqui. Mas, ó, a temperatura já estabilizou de volta aqui, ó. 150 graus. Lá em cima onde tá passando o material, ó. Tá 300 graus. Aqui seria, sim, legal começar a automatizar uma entrada da turbina. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer melhorar a eficiência da produção energética. Porque com essa temperatura aqui, 300 graus aqui, mais ou menos, ó. Eu posso chegar a fechar uma entrada que eu ainda vou manter a eficiência máxima da turbina. Acho que é 200... O primeiro é 200, o segundo, eu não sei se é 250 ou 275. Se o vapor tiver 250 e tiver uma saída da turbina travada, ela diminui a quantidade de água que tá passando nela, mas ela mantém a eficiência energética de 850 watts. Eu não achei que ia, talvez, chegar a subir tanto a temperatura. Mas é o que eu falei, tá? A sala do vapor ainda não tá com a pressão esperada. Então, eu acho que dá pra manter do jeito que tá. Acho que não vai ter necessidade, não, de automatizar aí as entradas. É bom você automatizar as turbinas quando você tem poucas turbinas, né? E você não vai aumentar a pressão dali daquele local. E você quer ter uma maior eficiência energética. Mas nessa sala de vapor desse tamanho aqui, eu não preciso me preocupar com isso, não. Tá bem tranquilo. Ó, já voltou a sair cal aqui. Então, isso quer dizer que eu tenho aço já disponível pra trabalhar aqui. O que eu vou precisar aqui? Primeiramente, vamos limpar aqui, né? Eu vou precisar jogar aqui dentro aqui uma quantidade de água. Um esvaziador de garrafa aqui. O que vai ter aqui dentro? Eu já fiz isso aqui, tá? Em outras bases eu já fiz isso aqui, então é bem tranquilo. Meu maior problema aqui realmente é com a temperatura. Tá muito alta a temperatura pra banheira. Aqui dentro vai o nosso bom e velho... Cadê ele? Aqui, ó. Aquecedor aquático. Esse aqui, ele tem uma temperatura de sobreaquecimento de 125 graus quando ele é feito com amálgama de ouro. E eu acredito que a amálgama de ouro seja o melhor material que eu tenho aqui no momento pra fazer ele. E os duplicantes fofocando aqui, ó. Ó o Mauro, ó. Vagabundo. Ah, eu preciso fazer vidro. Eu deixei marcado aqui, ó, que eu preciso fazer vidro. Vamos colocar aqui mais uma estrutura de refino, que é a forja de vidro, porra. Essa aqui é importantíssima. Ela tem que ser de cerâmica por causa da temperatura aqui dentro e ela não cabe aqui. Então não tem problema. A gente tira um desses armazenadores aqui, ó. Do outro lado eu vou ter que espelhar, então... Ah, não. Aqui não precisa. Aqui já tem espaço. Vamos meter aqui, ó. Forjinha de vidro. Brabíssima. Eletricidade. É, então eu acho que eu vou puxar o cabo de alta tensão mesmo, viu? Pra cá, pra dentro. Pra acabar com esse negócio aqui de ficar passando um monte de cabinho. Os cabinhos eles ajudam mesmo pra fazer essas partes aqui, né? Mas pra essas estruturas mais pesadas aqui, eu acho que eu vou puxar aqui, ó. Eu teria que tirar esses caras daqui. Pelo menos três, né? Porque aí eu consigo pôr uma bomba de gás aqui dentro e fica tudo certo, ó. Eu tenho que pôr aqui dentro pra ficar no vácuo mesmo. Uma bomba de gás. Deitada assim. Essa temperatura aqui, ela aguenta, né? Que ela vai até 160. Não, peraí. Não aguenta não. Ela só vai até 75. Ela só vai até 75. Ela não derrete, né? Peraí, não constrói não. Calma aí. Vamos primeiro fazer o basicão aqui. Pode secar aqui. Enquanto eles vão secando aqui, ó. Agora que eu posso aprontar aqui, ó. Eu posso dar uma pausa aqui. Aí eu desconecto aqui e aqui. Certo? Desconecto aqui e aqui. E aqui também. Dessa forma. E conecto esse cara aqui em linha reta. Assim. E aí pronto. Perfeito. E essa área aqui eu posso remover. Não tem problema o material cair no chão, né? Ele vai resfriar aí dentro. Esse serviço da limpeza aqui, tá? Ele é um serviço que ele acontece, mas ele acontece de forma lenta, tá? Eles vão conseguir limpar isso aqui tudo, tranquilo. Mas é um pouco lento. Por quê? Porque eu não tô dando prioridade alta pra isso aqui ser feito. Né? Pra eu colocar um duplicante pra fazer isso aqui. Mas eu não faço isso. É muito difícil eu fazer isso. É você colocar o duplicante aqui com prioridade alta em armazenagem. Tá? Mas é muito difícil eu fazer isso. Geralmente eu deixo pra eles fazerem isso quando eles não tem... Não tem o que fazer. Tá? Então o duplicante fica ocioso na base aí e ele vai recolher lixo. Então geralmente eu faço dessa forma. Eu esqueci de um detalhe aqui, né? Colocar a sub alta aqui. Pros duplicantes limparem as máquinas de dessalinização. Essas duas estão certas, ó. Mas essas duas não estavam. Elas estavam com a sub baixa. Aí você coloca a sub 9 nelas. Né? Pros duplicantes vir limpar aqui o mais rápido. Essa tarefa, se não me engano... Ela é... Ela é de limpeza essa tarefa. Ela não é de... Ela é uma tarefa de limpeza. Ela não é de suporte à vida. Aí volta o normal aqui. Volta a trabalhar tudo aqui, ó. Porque o removedor de carbono tinha parado. Eu não lembro como é que é isso aqui. Mas não é tão difícil, não. Eu só tenho que colocar um líquido aqui dentro. O legal seria se o líquido já tivesse frio, né? Todas as águas que eu tenho, eu tô muito quente. Como é que tá essa água poluída aqui? Deixa eu ver. Essa aqui tá chegando a 32. Essa que passa aqui... Ah, porque essa aqui tá muito... Ó, tá vendo? Tá 51 graus. Aí não dá. Essa aqui tá vindo a 45. Essa aqui tá perfeita, ó. 32 graus. Tá bem interessante. Mas essa é a do sistema de resfriamento, Marcelo. Aqui nós temos ela vindo a 31, ó. Que ela vem por aqui. E ela mistura com água salgada. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um pliers aqui na água salgada. Só pra gente... Vamos dar um pliers aqui na água salgada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí eu vou puxar um cano daqui pra cá. Só pra eu... Colocar uma aguinha já fria aqui dentro. Só que esses canos aqui, eles não podem passar aqui. Aqui eles tão me atrapalhando demais. Eu vou ter que puxar esses canos por fora. Aqui eles não podem ficar passando, não. Então vem você pra cá. E vem você pra cá. Depois a gente dá o destino. Mas aqui vocês não podem passar, não. Tem quantos de água aqui dentro. Ih, rapaz. Tem muita água. Adoro a diferença de... Tá entupido de germe desse lado aqui. Colocar a pontezinha aqui. Dessa forma. E uma saída de líquido aqui. Bom, aqui eu já posso conectar. Sem problema. Aqui eu vou desconectar... Nesse ponto aqui. Errei a desconexão, né? Era aqui, ó. Nesse ponto aqui. E aqui, aqui. Pra essa água ir embora. Esse aqui vem pra cá. Depois a gente dá um destino. Tá, dos dois lados tem bomba. Tem água suficiente pra fazer o que eu quiser. Esse cano sai daqui. Tô pingando uma água que tá numa temperatura boa. Eu preciso do resfriado do aquecedor aquático aqui. Pra manter a temperatura da água. Então eu poderia usar uns outros sistemas e tal. Mas eu gostei desse aqui quando eu fiz. Eu acho ele bem bacana. Eu vou até tirar esse esvaziador aqui. Que eu ia trazer água. Mas a água tá muito quente. O restante das águas que eu tenho. E eu esqueci do vidro aqui, né? Não pode esquecer. É só 140 quilos que eu preciso aqui de água. Já foi, já. Já deu. Pode dar um plis aqui. Pra essa água voltar lá pra baixo. Isso, garoto. Essa ponte eu tenho que inverter. Pode tirar daqui. Inverter essa ponte pra baixo. Pra ela entrar no meu sistema outra vez. Certo? E com isso eu posso conectar de novo a água salgada aqui no sistema. Eu poderia até começar... Não. Deixa atrás. Não tem muita água lá embaixo. Aí. Pode começar a intercalar de novo os tipos de água. E dessa forma a gente vai gerenciando. Pode desmontar aqui. E aqui como é que funciona? Eu não posso pôr uma saída... Um sensor aqui, né? Não cabe. Sensor térmico. Ele não cabe aqui. O ideal mesmo era aferir a temperatura da água quando ela sai. Então se ela sai abaixo de uma certa temperatura, ela tem que voltar aquecendo. Então, onde fica aqui o líquido? A saída de líquido ele fica aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. E aí quando ele sair... Quando o líquido sair daqui, ele vai mandar um sinal de automação pra este cara aqui. Dessa forma. Deixa eu dar uma sub-10 aqui pra fazer a limpeza. Dessa área aqui. Que aí eles tiram as coisas daqui. Se não tiver sub-10 no armazenador e na coleta, eles não pegam. Aí já limparam já. Pronto. Pode voltar a C9. Ok. Como é que ficou a temperatura aqui? Beleza, 34. Aqui a gente isola. Dois bloquinhos. Um aqui e um aqui. Não, não. Pera aí. Ainda não. Calma. Calma que faltou os canos. E a mesma água que entra e a água que sai. A água não sai poluída, né? Na banheira. Eu esqueci. Pera aí. Deixa eu ver aqui. 100 quilos de água. É isso mesmo. É só a água. É 100 quilos de água que eu preciso. E a ideia aqui é a seguinte. Cano radiador passando aqui embaixo. Dessa forma. E canos adiabáticos passando aqui em cima. Dessa forma. Eu acho que era simples assim mesmo, tá? Não tinha muita firula, não. Só que esse cara aqui, ele precisa de uma fonte de energia garantida. Aqui tá pegando aqui. Pegando essa área. Não. Se eu conectar aqui, vai dar ruim. Eu posso utilizar esses dois na mesma linha. Esses dois podem estar na mesma linha. Porque o meu DJ Bo tá desligado faz anos, né? Que ele tá desligado. Então vamos ligar ele agora. Então puxa a energia pra cá. Conecta ele aqui. Vamos lá. Ele vai subir por aqui. Vai subir por aqui. E vai conectar aqui. Só colocar as pontes e GG. E aí o DJ Bo já entra aí na lambança. Então, só que tem um detalhe, tá? No momento, da maneira como está, não vai funcionar. Deixa eu remover essa rocha ígnea daqui. Não vai funcionar porque a temperatura ambiente da onde está a banheira, ela tem que estar abaixo de 37,7. A temperatura da banheira tem que estar abaixo disso. Tá? Não é só do líquido. Deixa eu puxar aqui um cano adiabático de cerâmica pra cima. E uma saída de líquido. Dessa forma. E aí aqui a gente já pode começar a utilizar. Eu vou fazer só uma cópia aqui rapidinho. Só pra dar mais uma linha aqui, ó. Dessa forma. Sobe essa sub aqui pra 9. Isso aqui desconecta daqui. E eu vou levar pra cá uma linha. Depois eu passo o cabo aqui. É, aqui eu tinha feito dessa forma. Por que eu tinha feito assim? Esses cabos aqui não poderiam estar aqui, não. Por que eu fiz isso? Ah, eu coloquei a ponte pra depois desconectar, né? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Então isso aqui é assim, ó. Perfeito. E aqui provavelmente eu terei que fazer igual, né? Porque eu não tenho como passar pra lá. Tem que fazer igual aqui, ó. Dessa forma. Desconecto aqui. Opa. E aí aqui vai ter outra ponte. Deveria ter feito um pouco mais pra baixo, né? Vou ter que pôr outra ponte aqui, ó. Mas paciência. Uma ponte aqui. E a outra aqui. E ainda sobra alguns watts, né? Nessa linha. Olha lá, como eu falei, ó. Ninguém pega, tá? O fato de eu ter colocado sub-10 não vai fazer com que os duplicantes venham pegar. Pra eles pegarem aquilo ali, o dispensador automático também tem que estar em sub-10. Eu coloco, alguém já vai lá pegar, ó. Tá lá, na hora, ó. Pronto. Pode voltar pra 9. Eu acho que aqui é isso. Fecha aqui. O DJ Bo já está ligado. Ó, que beleza. Aí sim, fecha aqui. Isso aqui vai funcionar o seguinte. Toda vez que a temperatura estiver abaixo de... Acho que é 36. Ele vai ligar. E agora falta água e energia. A energia pode ser daqui... 240, 900... Não, aqui não pode. Mas aqui pode. Aqui pode. E aí no próximo episódio vamos pegar firme nessa criança aqui, ó. Né? Pra poder puxar aí o máximo possível de hidrogênio de volta pra base. Aqui só faltou agora fazer vidro, né? Por enquanto... Eu poderia até pôr uma automação aqui. Só que eu teria que tirar esse material que está aqui nesse ponto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir isso aqui mais um de altura. Remover isso aqui. E colocar uma placa de pressão aqui, ó. E aí essa placa de pressão que vai estar aqui... Ela que vai regular... Mas eu vou fazer de ferro, né, Marcelo? Nada dessa não. Vou colocar ela aqui em cima. Será que tem espaço, pô? Uma plaquinha de pressão de ferro aqui, ó. Só faltou um cano. Vai pingar aqui em cima. Vai ficar bonito. E aí vai conduzir essa temperatura aqui em volta no vapor. Vai ficar legal. E aqui a gente põe a primeira rodada aí pra 99. Vai só ter meu próprio vidro. E aqui toda vez que estiver... É... Abaixo de 200 quilos de vidro... 250, que são 10 produções. Abaixo de 250 quilos de vidro fica verde. Constrói aí. Constrói, meu filho, o cano. Não vai acumular tudo aí. Deixa eu ver se ligou. Tudo ligado, tudo certo. Beleza. Já era. E a banheira, né? Conforme esperado. Ela está fora da sala de recriação. Não tem problema. Mas ela está dentro do refeitório... Do restaurante, desculpa. Né? Ela conta como... Como uma estrutura de recriação pra fazer o bônus, né? Fora o... O telefone. E... Falta água. Bom, a água que vai entrar nela aí tem que ser água normal mesmo. Então vamos só fazer o seguinte, ó. Aqui é coisa simples, ó. A água vai estar muito quente, tá? Vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom. Desconecta aqui. Encheu a banheira. Cem quilos, certinho. Bastante infecção alimentar. Olha lá a temperatura da água, ó. Caindo, ó. 41.8, 41.7, 0.6. Olha lá. Bem na manha ela vai caindo. E aí quando ela chegar na temperatura que o duplicante pode utilizar... Alguém está com tarefa pra vir trazer a barrela pra cá? Vamos só colocar a subida aí. Só pra alguém vir trazer a barrela. O coda que você está vindo trazer. Olha lá, ó. O que aconteceu? Trouxe a barrela, mas ela está especificando ali, ó. Que ela está muito quente. Porque é a temperatura da banheira que conta. Tá? É a temperatura da banheira que conta. E pra essa temperatura aqui regular, tá? A temperatura ambiente tem que estar abaixo de 37,7. Ele vai avisar aqui pra mim, ó. Estrutura muito quente, ó. A temperatura dessa banheira está acima de 37. Então é por isso que muita gente não entende por que a banheira não funciona. É por causa do ambiente onde você está. Deixa eu tirar esses canos daqui. Hum, aqui é perigoso, hein? Tirar esse... Se eu desconstruir esse... Olha só que perigo. Se eu desconstruo esse tubo aqui dentro, ele pode desviar a minha nafta pro lado. Ó o perigo. Certo? Então agora vamos tentar reduzir a temperatura da área de recriação. Que é com essa água aqui que está vindo... Oh, tá vindo quente ainda. Não está resfriando, não? Pior que está. Está saindo a 31 aqui, ó. Eu preciso de colocar mais um resfriador, tá? Pra resfriar a base. Preciso de mais um. Então agora, este cano aqui de chumbo, ele vai passar a resfriar também a nossa área de recriação aqui, ó. Eu consigo voltar ele pra lá? É, eu só tenho que tomar cuidado pra não zicar a minha reserva natural aqui, né? Muito cuidado, tá? Já fiz isso várias vezes, tá? Várias vezes, você está desatento ali, tá? Você tem seus blocos naturais aqui, ó. Qual seria o que todo mundo faria? Puxaria o cano aqui e passaria aqui. Aí, ó. Pronto. Os duplicantes vão desconstruir o bloco natural aqui. E perdeu a sua reserva. Então tem que ser por aqui, ó. Eles vão alcançar... Hum, aqui eles não vão alcançar. Então eu vou puxar pra cá. Aí, pronto. Aqui não tem problema passar. E aí ele vai voltar pra cá e pra cá. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Pra você remover os blocos de reserva natural no late game ali, é dois palitos. Ó, a temperatura da água da... Eu acho que eu coloco... Acho que talvez 36 graus seja muito aqui nessa saída. Eu não lembro exatamente. Ah, vou colocar 30. Pra gente ver. Se a água que sai daqui tiver acima de 30, ele liga. E tome cano. E aí, essa ponte aqui vai sair pra gente poder finalizar esse episódio já com a parte da banheira pronta, né? Só não vai funcionar no momento por motivos óbvios, né? Porque tá muito quente ainda. Eu preciso colocar mais um resfriador aquático pra baixar bastante essa temperatura. Mas tá bom, né? Continuamos a arrumação, né? Tem bastante tarefas aí pros duplicantes. Eu preciso de mais duplicantes com... Será que entra alguém no finalzinho? Eita, cliquei no botão errado. Bom, agora vai pegar todas as conquistas que faltavam aí. Vai, 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 vai. Olha, só foi 3. Mania de clicar no botão errado. Escolho um modelo. Temos nada de bom. Opa, sem de aço. Venha. Hum, semente de seda? Eu não tenho nesse mapa, né? Acho que eu tenho sim. Eu tô viajando. Mas vou pegar semente de seda. Nunca se sabe. Ok? Então é isso aí, galera. Finalizar esse episódio por aqui. Próximo episódio nós vamos trabalhar esse cara aqui. Né? E dar um grau aqui na resfriamento da base. Eu vou ter que fazer essa... É, não vai ter jeito. Eu vou ter que puxar com cabo de alta potência mesmo pra cá. Não tem como ficar puxando os fiozinhos aqui. Dá mais trabalho, mano. Dá mais trabalho. E aqui dentro é uma área de operação. Né? Não tem problema não ser tudo vermelho aqui. Fechou. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri